Tá piscando, tá gravando, salve salve Falou, falou Tá piscando, tá gravando, salve gatinha, salve rapaziada Diretamente do Tuning Show São José dos Campos, mano Esse cara aqui vai embaçar Beleza, bom dia Beleza Vamos direto no banheiro Jete fluxo Jete fluxo Beleza Aí eu vou parar lá, você vai Salve, salve Fala meu amor, tudo bem? Aí gostei, hein Tô bem, vocês Obrigado Aí menina, dá um salve Cacete, a Capitiva Linda Caralho Quero Vai que eu vou te esperar aqui Quando nós vamos dar um rolê aqui Pode parar aqui Vem, cacete Vem, vem Vem, vem Vem Vem, vem Vem, vem 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 Beleza meu brother E essa porra de Sanab aí Caralho Que porra é essa Caralho Mas você anda com ela Entendi Mas não tinha visto nos outros eventos Que da hora Vamos aí tirar a foto Cadê Caralho Oi, o banho está quente Vai erguer pra você ver aí Vou filmar, calma aí O controle de tudo aí Você que fez? Tá louco Tá filmando já? Tá filmando E aí levanta ele e vai embora E aí o compressor carrega na tomada Não, a bateriazinha lá atrás Entendi Mas a bateria carrega na tomada Entendeu Caralho, que da hora, hein, meu Parabéns, velho Da hora, parabéns Tem um cara que se chama Ricardo Eu venho pegar um escape da Hornet Cadê ele? Pode pegar Tira uma foto aqui Tira uma foto minha Pode tirar outra aqui? Chega aí Chega aí Vamos aí Tá Deixa eu tirar uma sozinho aqui pra ela tirar Eu vou postar lá Posso sentar? Deixa eu falar, amor Faz ela funcionar de novo aí Filma Se liga Para aí, para aí Para aí, para aí Fogo Fogo Os mano da bike chora Né Os caras pensam que tem bike Olha a bike do cara, velho Vai Como que é o processo? Como que é o processo? É o mesmo sistema do carro, sabe? Ah, é? O processo É o mesmo sistema do carro Tira uma foto Da hora Valeu, parabéns Falou, gatona Firmes? Lembra de mim, não? Digo Tuller Digo Tuller Cê tá magrinho, porra Porra, cê tá magrinho Magrinho com cabelo? Satisfação Caralho E aí, porra Satisfação Tudo certo, velho Eu criei meu canal inspirado em você, velho Porra, obrigado, velho E a Hornet? Tá lá Eu vi seus vídeos últimos Eu vi marronzona É o marrom, né? Bonita a cor, hein, velho Ela dá um efeito tipo um dourado, assim Mas aquele marrom ninguém tem Ficou bonito pra cacete É isso aí O negócio é ter o que ninguém tem Depois nós muda Deixa eles copiar Aqui já copiaram, ó Já copiaram? Já copiaram? Já Já, já tem, né? Nossa, mas é muito monta É grande pra caramba, né? Não tinha visto em perto Pequim ainda não Não? Ah, não tem muitas, né? Hã? Por aí Ela é mil e duzentos? Mil trezentos e quarenta Mil trezentos e quarenta? É monstra Olha o que o dinheiro faz, mano Vai Ai, caralho Opa, você põe uma roupa Sai não? Pode sair, ó Pode sair não? Pô, eu não devo dizer no Instagram Foi a época que eu mais me diverti no Instagram Foi ver esse parouro, ó Mas você foi lá só pra isso? Pois A gente foi em quinze brasileiros, tio Pra colocar cabelo Pra colocar cabelo? Ó, eles tiraram da barba também Seiscentos fios da barba Pra colocar em cima Na verdade é implante Não, no saco não No saco não É implante É implante É tirado em volta Um por um Um por um Tirado um por um aqui E colocado em cima Porque esses fios aqui da lateral Não tem o gene da queda, tá vendo? Entendeu? É, eles não caem Mas ele cresce? É, olha aí, ó Caralho Que legal, hein, tio Eu ria muito Eu ficava assistindo as histórias Cara, não tinha nada Beleza, meu brother? Cadê o favorito? Cara, não tinha nada de cabelo O negócio tava mais Caralho, tio Tá com a cabeça polida Putão, mas que legal Mas deixa eu falar Chorão ficou careca Por causa do boné, velho Não, é genética Será? A família da minha mãe É muito careca Até minha mãe tem pouco cabelo O do Chorão, não Tem cabelo pra caralho, mano Não, isso aí não tem nada a ver É, o cara não tomava banho É genético É, não lavava cabeça Meu pai tem muito cabelo É A minha mãe tem pouco Se você olhar o cabelo da minha mãe Você vê que é ralinho Que loucura, hein, velho A gente foi em 15 brasileiros Olha aqui, os caras aí Só velho, mano Só velho Só você de novo Tá bom Abaixo dos 30 só tinha 3 Eu e mais 2 O resto é tudo pra cima Mas aí vocês foram em 15 pra quê? Por causa de preço, essas coisas, ó Todo mundo aí, ó O Brasil inteiro Deixa eu te falar Por causa de preço Vocês foram em 15 Vocês foram em 15 Cara, por quê? Por causa de preço? Não, porque daí eles montam um grupo Daí fica melhor, né Porque eles não se sentem sozinhos Ó, que nem ele falou Foi engraçado pra caralho, ele acha Quantos dias? Quantos dias, tio? Ei, quantos dias, tio? Hã? Quantos dias? É, a gente ficou 5 dias lá Mas só fez num dia? Vai no dia Faz 6 horas ser um dia Beleza? Bom dia, velho Bom dia E aí, tudo certo? Tudo certo, tiozão Ele foi numa serpente, o Sorocaba Ah, é? Tava bom? Tava de jogo Só o final lá que cortaram Nosso barato um pouco, né Os caras se machucaram lá, né Não, os caras inconsequentes, né Os caras que andaram de chinelo E sandália havaiana É foda, tio Vai, foi show Vambora Aí Vamos Vamos fazer uma foto Vamos aí Vamos aí A gente está gravando Não, gente está gravando Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos fazer uma história aqui Vamos lá 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 Olha que satisfação é essa aqui agora Valeu, valeu, valeu Bora Liano A gente tira uma foto por favor É nóis Opa, vamos ai Como é que ele chama? Renan Vai fogo É ele o aniversário dele ontem e o aniversário da mãe dele amanhã Como é que chama a mãe dele? Karine Salve, salve Renan e Karine Feliz aniversário Beijo Valeu tchau Leva um moleque lá depois Vou levar Deixa o abeninho de presente pra ele Eu dei de aniversário pra ele Aí ele falou Pai, eu quero colocar adesivo de moto empinando Aí se você de lado ele se fala no capacete dele Vai lá, vai lá, tô lá embaixo Vamo ai Vamo ai Vamo ai Vamo ai Quer tirar uma? Vamo ai Vamo ai Vamo ai Vai nada, pode subir Não vai cair Você caiu eu pago Valeu Ai então é isso ai Aí depois o Jean fica bravo Falou rapaziada Valeu, 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 valeu É nós, tamo junto Valeu, valeu, valeu